Ela é gostosa, eu já tô carado É o prato, é o fiel para ele se negar É a doce mania, é a doce mania Frequenta a doceria quase todo dia É a doce mania, é a doce mania Frequenta a doceria quase todo dia Pirulito não tinha, cicletinha não tinha A bala acabou, aí o vendedor me chamou no estoque E falou assim, ó Que que tu quer? É chupetinha, quer, quer chupetinha Abaixa a cabeça, mama, mama, ela todinha, vem Quer chupetinha, quer, quer, quer chupetinha Abaixa a cabeça, mama, mama, ela todinha, vem Quer chupetinha, quer, quer chupetinha Abaixa a cabeça, mama, mama, ela todinha, vem Quer chupetinha, quer, quer, quer chupetinha Abaixei a cabeça e fiz tudo o cachinho Ela é gostosa, eu já tô garado É um prato, é um fiel para ele se negar Olha o prato É a doce mania, é a doce mania Frequenta a doceria quase todo dia É a doce mania, é a doce mania Frequenta a doceria quase todo dia Pirulito não tinha, chiquetinha não tinha A bala acabou, aí o vendedor me chamou no estoque E falou assim, ó Que que tu quer? É chupetinha, quer, quer chupetinha Abaixa a cabeça, mama, mama, ela todinha, vem Quer chupetinha, quer, quer, quer chupetinha Abaixa a cabeça e fiz tudo o cachinho Abaixa a cabeça e fiz tudo o cachinho